Via Sacra de José Maria Escrivá Meditações Parte 6 12ª Estação Jesus morre na cruz No cimo da cruz está escrita a causa da condenação. Jesus Nazareno, rei dos judeus. João 19, 19 E todos os que passam por ali o injuriam e o escarnecem. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz. Mateus 27, 42 Um dos ladrões vem em sua defesa. Este não fez nenhum mal. Lucas 23, 41 Depois dirija Jesus uma petição humilde, cheia de fé. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42 Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43 Maria, sua mãe, está junto da cruz com outras santas mulheres. Jesus olha e olha, depois para o discípulo que ama e diz a sua mãe. Mulher, aí tens o teu filho. Depois diz ao discípulo, aí tens a tua mãe. João 19, 26 e 27 Apaga-se a luminária do céu e a terra fica mergulhada em trevas. São cerca das três quando Jesus exclama Eli, Eli, lama sabachthani Isto é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46 Ete inclinato capite, tradite espíritum João 19, 30 O Senhor exalou seu último alento Os discípulos tinham no ouvido dizer muitas vezes Meu cibus este O meu alimento é fazer A vontade daquele que me enviou E dar cumprimento à sua obra João 4, 34 Filo até o fim, com paciência, com humildade, Sem reservar nada para si O boém de Jesus que ate mortem Filipenses 2, 8 Obedeceu até a morte E morte de cruz Uma cruz Um corpo pregado com cravos ao madeiro O lado aberto Com Jesus ficam apenas sua mãe Umas mulheres E uma adolescente Os apóstolos onde estão? E os que foram curados das suas doenças? Os coxos, os cegos, os leprosos? E os que o aclamaram? Ninguém responde Cristo rodeado de silêncio Também tu poderás sentir alguma vez A solidão do Senhor na cruz Procura então o apoio daquele que morreu e ressuscitou Procura abrigo nas chagas das suas mãos Dos seus pés Do seu lado E renovar-se a tua vontade de recomeçar E repreenderás o caminho Com maior decisão e eficácia Há uma falsa cética Que apresenta o Senhor na cruz Raivoso, rebelde Um corpo retorcido Que parece ameaçar os homens Aniquilastes-me Mas eu lançarei sobre vós Os meus cravos A minha cruz Os meus espinhos Esses não conhecem o Espírito de Cristo Sofreu tudo o que pôde E por ser Deus Podia tanto Mas amava mais do que padecia E depois de morto Consentiu que uma lança lhe abrisse outra chaga Para que tu e eu Encontrássemos refúgio Junto ao seu coração amabilíssimo Tenho repetido muitas vezes Aquele verso do hino eucarístico Peto code Petivite Latro poenitens E sempre me comovo Pedir como ladrão arrependido Reconheceu que ele sim Merecia aquele castigo atroz E com uma palavra Roubou o coração de Cristo E abriu para si As portas do céu Da cruz Pende o corpo Já sem vida Do Senhor A multidão Vendo o que se tinha passado Retira-se batendo no peito Lucas 23 48 Agora que estás arrependido Promete a Jesus Que com a sua ajuda Não vais crucificá-lo mais Dilo com fé Repete uma e outra vez Amar-te-ei, meu Deus Porque desde que nasceste Desde que eras criança Te abandonaste nos meus braços Inerme Confiando na minha lealdade Décima terceira estação Jesus é descido da cruz E entregue a sua mãe Mergulhada na dor Maria está junto da cruz E João com ela Mas faz-se tarde E os judeus insistem Para que se tire o Senhor dali Veio salvar o mundo E os seus negam no antipilatos Ensinou-nos o caminho do bem E arrastaram-no pela via do calvário Deu exemplo em tudo E prefere um ladrão homicida Nasceu para perdoar E sem motivo Condenou-no ao suplício Chegou por caminhos de paz E declaram-lhe guerra Era a luz E entregam-no ao poder das trevas Trazia amor E pagam-lhe com ódio Veio para ser rei E coroaram-no de espinhos Fez-se servo Para nos libertar do pecado E gravaram-no na cruz Encarnou-no para nos dar vida E nós recompensamos-no Com a morte Não compreendo o teu conceito De cristão Achas que é justo Que o Senhor tenha morrido Crucificado E tu te conformes Com o ir andando? Esse ir andando É o caminho áspero e estreito De que Jesus falava Não admitas o desalento No teu apostolado Não fracassaste Como tampouco Cristo Fracassou na cruz Ânimo Continua Contra a corrente Protegido pelo coração materno E puríssimo da Senhora Sancta Maria Refúgio Nostrum Et virtus És o meu refúgio E a minha fortaleza Tranquilo Sereno Deus tem muito poucos amigos na terra Não desejes sair deste mundo Não recuses o peso dos dias Ainda que por vezes Se nos tornem muito longos Se queres ser fiel Se muito mariano A nossa mãe Desde a embaixada do anjo Até a sua agonia Ao pé da cruz Não teve outro coração Nem outra vida Que a de Jesus Recorre a Maria Com terna devoção de filho E ela alcançar-te Essa lealdade E a big negação Que desejas Não valho nada Não posso nada Não tenho nada Não sou nada Mas tu subiste a cruz Para que eu possa apropriar-me Dos teus méritos infinitos E ali recolho também São meus Porque sou seu filho Os merecimentos da mãe de Deus E os de São José E apoderam-me das virtudes dos santos E de tantas almas entregues Depois lanço um olhar a minha vida E digo Ai meu Deus Estou uma noite cheia de escuridão Só de vez em quando Brilham nos pontos luminosos Pela tua grande misericórdia E pela minha pouca correspondência Tudo isto eu te ofereço, Senhor Não tenho outra coisa Então Tchau Transcrição earon